Já estamos aqui, gente, o dia que a gente combinar, vir parecido, a gente não consegue. Hoje a gente vai de preto, aí você vem de roxo e eu venho de azul, que é impossível, né? Eu tava ali conversando com o André, quando eu vejo o Cláudio entrando, eu falei, não, de novo na mesma cor? É sintonia. É. Foi tão de bar de vaso. Parabéns pelo programa, ontem fez aniversário 35 anos de mulher. 35 anos de mulher. É o mais antigo? É o mais antigo programa. Depois tem o Amaury Jr. também que tem 30, porque é pouco tempo. Amaury tem 30 e pouquinho, mas nós estamos na frente. 35, ó que bom, né? Parabéns, viu? Pergada. E vocês fazem parte da história do Mulheres, ó. Faz tempo. Faz tempo. Agora gostei desse seu tênis. Menino, cinza, quando a gente imaginou ver um tênis lindo desse, uma cor tão legal, né? E você viu, hoje eu coloquei uma calça branca, e na verdade a Débora que me produz sempre lá, ela não me mandou a foto ontem, sabia? Não mandou? Você veio sem querer? É. Aí hoje tá tão calor aqui em São Paulo, tá com 36 graus. Aí eu falei, eu vou colocar uma calça branca. Olha como ficou bonito. Ficou bonito, né? Agora se você também tiver com uma calça jeans escura, se você tiver com calça preta, fica tão lindo. Gente com bermuda, com calor, já que você falou calor, fica bom. E essa aqui, a gente sempre lembrando, que é apontar o trabalho com as melhores marcas de tênis. Essa é uma marca que é o desejo de todo mundo, né? Ficou muito lindo. Não ficou lindo? Adorei. Será que tem essa versão feminina? Tem. Aquela pidona e chorona, né? Tem. Tem lá na Teodoro Sampaio, tem. É, então. Enfim, a festa de domingo, isso que é ótimo. É, dá tempo. Ah, então. E hoje a gente tá... Você viu, olha lá. Eu vi. Você viu que tá tudo colorido. Tá variado. Não tá bem variado? A gente começou a primavera, né? Tem que ter cor, né? Tem as cores fortes. E hoje a gente vai falar um pouco do vermelho, né? A Camila e a Débora fizeram uma produção. Como é que se usa o calçado vermelho? Porque tem muita mulher que não sabe combinar o vermelho, né? Não tem que falar, essa cor é tão forte, como é que eu ponho? Então a gente vai mostrar aqui vários modelos. Várias dicas aqui. Lux. Fabi, começando, essa é uma sandália que, olha, voltou a sandália gladiadora. Mas antigamente a gente ia ficar fechando tirinha por tirinha. Era um trabalho pra fechar essa sandália. E outra coisa, e ela apertava, né? Estrangulava. É, como é que é? Estrangulava. Estrangulava. Agora, olha, a pontal facilita, gente. É um zíper. Exatamente. Um zíper pra você fechar. E ali você pode regular as alças também, pra não ficar... Porque já às vezes a pessoa tem um pouco a perna um pouco mais cheinha, né? Ou mais fininha. Então você consegue regular. Regular ali, né? E olha que bacana. No caso a gente colocou nela um conjuntinho, mas você pode usar com saia, você pode usar com bermuda, se você usar com jeans, é perfeito. Muito lindo. Hoje que tá esse calor... Ai, nem falha. Essa sandália é ótima, porque ventila tudo. Obrigada, viu, Fabi? Agora o Samir. Eu adorei o verde também. Olha... É novo, hein? É bem parecido com o seu, só que ele tem um cano alto, né? É, só que o dele tem um cano alto, olha aqui, ó. Olha só a diferença. Ai, que lindo. Olha só quem é bonita. Eu já levava um de cada. Não é? Você levava um de cada? Eu levava. Eu adoro o verde musa, é bonito, né? E fica super fácil combinar. É lindo, ó. Olha que lindo que fica, adorei. Com luxo. E lembrando, gente, que a Pontal tem grandes marcas a um preço que a concorrência até chora. De vergonha. Porque não consegue chegar a esse preço nunca. Já que você falou em preço, como a gente vai trazer agora tanta coisa, aí a pessoa vai ficar pensando lá em casa, e como é que eu vou pagar isso? Do jeito que as coisas estão. Por isso que você tem que ir pra Pontal. Tem sempre. Olha aqui, ó. Você faz esse cartãozinho aqui, ó, que é o cartão Pontal, aí você paga em 10 vezes fixas. Gente, 10 vezes fixas. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala em 10 vezes, as pessoas pensam, ah, porque é caro. Não, é que a Pontal facilita mesmo. Facilita mesmo. Você vai precisar de uma lupa pra você ver esse preço, tipo, como pequenininho que é. E é legal porque aí você compra pra você, pra tua esposa, pra tua mãe, pro teu filho, pra tudo. Menino, mais uma piscada, o Natal tá aí. É, já, já, já começar. Ah, eu já tô pensando nisso mesmo, aproveitar os trechos da Pontal que estão lá embaixo. Aí você faz com calma, né, já pega aquela listinha, fala, tem que dar pra fulano, pra sequer. Olha, esses dois que tem já, já tem destino certo pra minha família. Eu já vou aceitar o site. Pontal.com.br. Obrigada, Samir. A Suelen, começando com o nosso momento vermelho. Vermelho. Ai, que tem mais bonitinho. Não é? Como é que dizia a minha mãe, a nossa avó? Que era um mimo. Não é um mimo? É um mimo, que fofo, né? E essa cor vermelha, tanto põe ela, como é uma jovem, você pode colocar uma mulher de meia idade, uma senhora. E no caso, a gente fez um look dela meio preto e branco, no caso é o shorts preto e branco, tá? Com uma camiseta preta. Olha só como fica bonito. Não, ficou lindo demais, ficou muito. E às vezes as pessoas têm medo de usar, você falou bem, será que com branco e preto o vermelho não vai ficar over? Over, né? Já acha que é outra coisa, né? Mas não, olha só. Arrasou. E ele é tão confortável, Kátia. Tem jeito, né? É uma delícia. E sempre lembrando que tem outras cores também. Mas o vermelho tá muito bonito. Obrigada, viu, Swellen? Agora a Bruna. Olha a Bruna. Só trabalhada na capa. Fica bonito, ó, uma roupa mais de festa, com uma sandália todinha, um off-white, né? Uma roupa off-white com a sandália vermelha. Olha só que look bacana pro teu Réveillon. Olha que sugestão maravilhosa. O calçado, a sandália da Pontal, agora com uma coisa branca dessa em cima. Ficou linda, né? E se colocar uma calça branca ali, também fica lindo. Ah, fica bonito. Colocar uma calça preta, se colocar uma calça jeans, com uma camisa jeans, que é uma super tendência hoje, levanta teu visual também. Mas eu achei legal ela vir com uma roupa, já pensando no Réveillon, com um sapato colorido, com uma sandália vermelha. Aqui um vermelho mais aberto, ficou super bonito. E você viu o salto? Eu vi, grossinho, né? Olha lá, tem outras cores. Não fica cansativo. É, eu vi coloridinho, é um arco-íris. É, aí dá pra você colocar, de repente, uma roupa azul também, que fica bem... Olha lá, um tom de verde. Eu fico olhando no monitor, porque ele chega mais perto, porque eu vejo o detalhe. Você fica no monitor à sua direita e eu fico no monitor à sua esquerda. A gente escuta. Muito lindo. Olha, gente, que bonito esse salto, né? É. E ele é bom, porque ele é mediano, entendeu? E ele é bem largo, dá um super conforto pra você. Muito lindo. Sabe aquele dia que você vai pra um evento, pra uma festa, aí você vai dançar muito, andar muito? Muito lindo. Ideal. Obrigada, viu, Bruna? Agora, a Bel. Bel, esse tênis tá tão fofo. Com esse xadrez na lateral, gente, olha que lindo. Olha só, esse também eu acho que a gente pode classificar como um mimo, né? E é um xadrez estilizado, não é aquele xadrez marcadão, né? Não, não. Mas tá bonito. E às vezes as senhoras falam assim, gente, mas o vermelho não é... Você já não ouviu essa história? O vermelho não é cor de moça? Gente, não existe cor de moça. Não existe. E gente madura usa outra cor. É coisa bonita e coisa feia pra todo mundo, né? É isso que difere. Olha que lindo o tênis. Mas essa é uma sugestão tanto pra você que é jovem, como você é uma senhora como a Bel. Olha só que graça que ficou pra ela. Muito lindo. Botou uma calçadinha... Meio black, né? Meio black, mas por cinza. Também se colocar uma roupa... Com uma bermudinha, ficava legal. Muito lindo. Então. Uma saia. Também. Tudo branco, tudo. Muito bonito. Obrigada, viu, Bel? Agora, a Thalita. Ah, eu tenho dessa, mas eu tenho em preta. Eu não vejo sorte de eu voltar. Eu tenho em preta e cor da pele. Agora chegou a vermelha. Agora vou ter que comprar vermelha também. Gente, isso aqui é tão gostoso. Parece que você tá descalça. Não é? Muito. E é baratinha porque eu comprei. Aí que vai ficar mais gostoso ainda. Vai ficar melhor ainda. Na concorrência, quanto você acha que custa? Na concorrência, uns 180, pelo menos. Daí pra mais. Daí pra mais. Agora, na pontal. Não vou pedir pra você chupar. Não, não peço. Eu paguei, acho que foi, se eu não me engano, 55, alguma coisa assim do gênero. Quanto tempo faz? Ah, faz uns dois meses, mais ou menos. A preta e a bege, eu comprei pelo site. Agora a gente tá lançando a vermelha. Com quanto? A R$39,99. R$39,99? Gente, eu já achei barato que eu paguei, R$50 e pouquinho. Gente, que barato. Não é? Eu vou comprar vermelha hoje. Acesse o site, corre. Pontal.com.br. Olha, que graça. R$39,99. Que linda. E pra fazer conjuntinho, a bolsa. Deixa eu pegar aquela bolsa ali. Ah, essa bolsa vai ficar um luxo pra mim. Olha só. Desculpa. Dá a impressão um pouquinho. Médico e enfermeiro, olha lá. Quem que é o médico e quem que é enfermeiro? Eu sou a enfermeira. Eu não posso ver sangue e me dá enjoo. Você sabe que quando eu era criança, eu queria ser médico, né? Ah, eu não queria não. Me dá enjoo de ver sangue. Olha que lindo, gente. Olha que graça. Essa aqui, eu não tinha visto direito lá no camarim, olha. Bonito, né? Tô bonita com teu look branco. Olha, desculpa, mas agora eu vou dar uma voltinha. Acabou uma cirurgia. Linda, né? Acabei de deixar de anestesiar um. Agora o senhor opera e eu vou passear, né? Muito lindo, parabéns. Obrigada, viu, Thalita? Agora a Val. Essa rasteirinha também tá muito lindinha, né? Essa é aquela cor nude que todo mundo tem que ter no armário. Sai de moda? Nunca. Não tem como, né? Muito bonito. Então assim, a nude, aí você fala, você vê, no caso a gente colocou. Aí a fala, ah, tá, mas eu não tenho calçado. Como é que eu uso uma roupa clara, uma roupa vermelha com calçado? Eu quero fazer esse jogo. Então no caso, a gente tá com uma bermuda vermelha, você pode colocar o claro. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Podia tá com uma bermuda clarinha e sandália vermelha. Sandália vermelha. Por isso que a gente fez esse jogo pra poder mostrar. Foi muito legal, hein? Olha só, que legal. Muito bonito. E o que é bom, gente, o mesmo tom, você coloca com uma roupa toda branca, uma roupa preta, branca com marrom. Você pode colocar o estampado também. Também, fica bonito. Mesmo puxando pelo nude ou não, fica lindo. Você viu? Olha só o detalhe da frente. Não, ficou maravilhoso. Não é? Muito bonito. Obrigada, Val. Agora a Dani. Ah! Ai, que brilho! Que linda! Essa não tinha vindo aqui ainda. Eu não tinha visto mesmo. Chegou ontem, olha lá. Gente, que fofinha, porque são micro brilhinhos, né? É. E numa cor que as mulheres amam, que é o... Parece um caramelo, né? Caramelo, exatamente, ó. Bonita. E você viu que ela vai embaixo... Fica um pouquinho de costa pra mim. Olha o protetor, olha lá. Ah, de calcanhar. Ó. Pra gente não tomar com o carrinho no calcanhar. No supermercado. Eu já tomei. Aquilo dói também já, pelo amor de Deus. E aí ela tem aquela coisinha que fecha, né? Então, o tirinho, né? A tigurinha em cima. A tigurinha em cima. Olha que graça. Linda, não é? E a bolsa tá bonita demais. Olha, a bolsa preta. Porque às vezes as pessoas também ficam com medo. Uma blusa clara, uma calça vermelha, o sapato um pouco mais pro caramelo. Será que o preto combina? Combina. Fica bonito, olha aí. É legal você fazer esse jogo. Não que você não possa usar um sapato preto, claro. Ah, pode. Mas esse jogo, essa mistura também é muito bacana. É aprender, né? Agora, aquela bolsa ali tem cara de mulher rica. Tem cara de mulher rica, tem. Mas se é pontal, gente, a gente não precisa ser rico pra comprar. Graças a Deus. Obrigada, viu, Dani? Agora, o Samir, com mais um tênis. Esse também tá legal. Esse ele disse lá no camarim. Vamos ver se ele vai cumprir, o Samir. O que ele falou? Quer te dar de presente? Não, não. Não tinha até dito que sim, olha aí. Olha, tem escorpião no bolso também. É verdade. Não, ele vai comprar pro pai dele. Ah, é verdade. O pai merece. O pai merece. E olha a quantidade de amortecedor, gente, que legal, né? É ideal pra quem faz muita caminhada, ou mesmo se você vai pra balada, ou pra ginástica, porque ele protege teu joelho. Agora, eu vou ver se ele vai levar. O pai dele assiste ele toda quinta-feira aqui, sabia? Ah, então. E mora lá no sul. Ah, manda, porque chega... Como é que chama teu pai, Samir? Seu João Carlos tá chegando aí pro senhor, hein? E agora vai ter que comprar, né? Mas é bom que é pontal, o preço é baixo, a gente dá um preço que impressiona e não sente pagar. Obrigada, viu, Samir? Dá um beijo no seu pai. Agora, Fabi, pra gente encerrar, infelizmente, olha que lindo. Legal, porque ele tem o branco, o vermelho, aquele meio croco e atrás num cor de pele. É, meio com cor de pele, quase pelo rosinha, não é? É, ficou super bonitinho, né? Olha que graça essa daí. Essa daí eu tinha... Olha só. Agora, imagine você com o visual, com outras tonalidades na roupa também, enriquece bastante, né? Muito, você pode fazer com... a gente faz ele branco e vermelho, mas você pode fazer com o branco. Eu amo se você fizer isso com uma calça jeans. Ah, fica linda, né? E o jeans tá tão em alta hoje. É verdade. Então assim, você pode... Saia jeans, vestido jeans também, né? Tudo, bermuda jeans. Fica legal. Essa é muito bonitinha, hein? Deixa eu pedir pra todos entrarem. Lembrar, gente, que a gente tem lojas Pontal aqui em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Olha, o telefone pra você pegar o endereço da loja mais próxima a você é o 0800 17 23 55. Só lembrar, gente, que pelo site pontal.com.br você compra com total comodidade, tranquilidade e chega rapidinho na sua casa. Dois dias. Dois dias, gente. Quando você imaginar... Você piscou, já tá chegando tudo. Chegou no canto. Não, né? Mas tá lindo, não tá? Olha só. Não, ficaram lindos. Dá vontade de comprar tudo? E mais um pouco, né? E até dá, gente, porque se é pontal, volta a dizer, o preço é lá embaixo e a qualidade lá em cima, as melhores marcas a gente encontra, né? E tem o cartão também que é em 10 vezes fixas. Você nem sente pagar em 10 vezes fixas. Quem ajudou no desfile? Cais e Dicas Biju. Arrasado. Entendeu? E quem fez o cabelo é o Valdo Costa e o Luciano Almeida. Aí você tem que mandar dois beijos pra duas pessoas aqui, porque não vão apanhar na rua, tchau. Que é o Ricardo Roças e a Clícia, que é de lá de Belém de Pará. Ela tá lá te assistindo, hein? Um beijo, Clícia, e um beijo, Ricardo. Quando vocês estiverem aqui em São Paulo, venham visitar a gente. O Ricardo aqui tá doente hoje. Tá doentinho. Tomou muito gelado e ia ficar lá. Ai, mas sabe o que é? É o ar-condicionado, menina. Detona a gente, a voz da gente vai embora, não tem jeito. Mais um beijo pra você, melhor. Beijo. Bom final de semana. Você também. Tchau, tchau. Boas compras, hein, pra gente.